E aí pessoal, OidepZero na área, beleza galera? Seguinte, hoje trazer uma gameplay light de MC5, travando mesmo e dane-se, porque é o seguinte, eu sei que o que vocês querem ver no canal é MC5, mas cara, tá demais e eu tô torcendo demais para que essa nova atualização de verão venha e resolva todos os problemas do MC5, porque tá demais, eu trouxe essa gameplay, mas ela travando daquele jeito e eu falei, cara, eu tô devendo para os meus inscritos uma gameplay de MC5, tô trazendo muita coisa para o canal, mas o que realmente eu sei que vocês querem ver não tá vindo e eu tenho muita coisa de MC5 parado, tipo assim, muita série para fazer, muita gameplay, muito review de armas, né, que eu comecei e parei justamente por falta de recursos, porque não tem como jogar bem dessa forma. Essa partida aí eu fui relativamente mal, mas eu falei, cara, eu vou trazer, vou gravar, vou narrar em cima, porque realmente eu tô devendo, faz um bom tempo que eu não trago vídeo de MC5, meus inscritos já tá perguntando que merda que aconteceu com o meu canal. Bom, primeiro galera, o meu canal, ele sempre foi feito para eu trazer o que eu quiser. assim, desde o começo, quem é raizona lá desde o começo do canal, sabe que meu, eu custei para trazer MC5 para o canal, eu pensava em outras coisas, tinha outras vibes, entendeu galera, e custou, eu trazer MC5 para o canal, quando eu comecei, eu vi que os meus inscritos se interessaram, eu falei, ah, talvez dê certo. E aí eu fui jogando no bando pra caramba no começo, mas tipo, eu não treinava, e até hoje eu não treino, eu sou de resolver na hora, eu jogo na hora e não sou de ficar treinando para gravar, para isso e aquilo, eu desenrolo na hora, entendeu? E eu falei, mano, talvez dê certo e tal, talvez meus inscritos gostem. Aí começou a dar certo, comecei a gravar, e aí comecei a melhorar no modo multiplayer. E hoje o pessoal me tem como referência, claro que eu não sou o melhor, também não é esse o meu objetivo, mas eu agradeço muito a todos que curtem meu canal, que curtem minhas dicas, que dizem que se inspiram no meu canal, nos meus vídeos, cara, isso é muito gratificante, isso me faz querer cada vez mais ir além, e agora eu cheguei num estágio que, cara, não tem como eu voltar para trás, é, eu já estou conhecido no segmento, então eu tenho que investir mais e mais, não vou parar, mas assim, eu espero sinceramente que essa atualização resolva meus problemas, porque tá demais, mas eu peço calma para vocês. É, jogar, só jogar é uma coisa, jogar e gravar é outra, então, é, jogar, que nem eu falei, eu jogo todo dia, em vídeos anteriores eu já falei, eu jogo todo dia. Agora jogar, gravar e fazer uma gameplay redondinha para vocês, é isso que eu quero, entendeu? Então eu peço paciência. Mas é isso, galera, vou deixar o restinho de gameplay rolar. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal e já vai deixando aqui o like para fortalecer grandiosamente aí. Mas é isso, valeu, falou, fui. Piu, e acabou a gameplay. Tchau, tchau. Tchau, tchau.